Gente, eu tava aqui pensando, cá comigo mesmo, que brabo mesmo deve ser a vida do professor de natação. Por causa que ele ensina, 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 e o aluno, nada. Dois amigos se encontraram na rua, e um falou pro outro assim, Rapaz, que bom que eu te encontrei aqui. Eu tô precisando de cem reais emprestado. Aí o amigo respondeu, Tchê, tu sabe que eu nunca levo dinheiro na carteira. Diz o amigo, e em casa? Ele respondeu, em casa vai todo mundo bem, graças a Deus, obrigado. A mãe mandou o guri ligar pro açougue, o gurizinho ligou, o açougueira atendeu, Diz o menino assim, o senhor tem pé de porco? Tem, sim, senhor. O senhor tem orelha de porco? Tem, sim, senhor. O senhor tem rabo de porco? Tem, sim, senhor. Diz o menino, o senhor deve ser muito feio. Dois amigos conversaram no boteco, um falou pro outro, Rapaz, eu preciso te contar um segredo aqui. Diz ele, sim, pode contar. Eu tô precisando de dez mil reais emprestado. Diz o amigo dele, tranquilo, e é como se eu nem tivesse escutado nada. Outra vez estão os dois amigos conversando, um falou pro outro assim, Rapaz, essa noite eu sonhei que eu tinha ganhado um milhão de reais, que nem meu pai. Aí o outro se surpreendeu, nossa, o teu pai ganhou um milhão de reais. Diz ele, não, sonhou também. Tava os alunos na escola fazendo uma redação lá, um texto sobre o leite. A professora Oiô tá um dos meninos com um texto bem curtinho, Diz ela, é, filho. Tu escreveu tão pouquinho sobre o leite. Diz ele, é, professor, é que a minha redação é sobre o leite condensado. Vocês sabem qual é que é a montanha mais limpa de todos? É a montanha que tem vulcão. Primeiro ela sorta a cinza, depois lava. E de noite em alto mar, o capitão do barco gritou pra tripulação, Subam as velas. Todo mundo que tava na parte de baixo do navio ficou no escuro. Tava dois rapazes conversando, um falou pro outro. Tu sabe que o meu irmãozinho mais novo anda de bicicleta desde os quatro anos de idade. Diz o outro, então, corre atrás, porque ele já deve estar longe. O gurizinho falou pra mamãe na hora do almoço. Mãe, o almoço que a senhora fez tá uma delícia. Aí a mamãe disse, que bom, meu filho, obrigado. Quer repetir? Diz ele, sim. Mamãe, o teu almoço tá uma delícia. Aí o maluco chegou em casa e falou pra mulher, Mulher de Deus, hoje eu perdi o ônibus, saí correndo atrás dele, correndo, correndo. Quando vi, tava pertinho de casa. Economizei 40 reais. Ela falou, bobaião, por que é que não correu atrás de um táxi? Tinha economizado muito mais. Aí o rapaz falou pra namorada assim, Eu acho que a tua mãe não gosta muito de mim. Diz ela, por causa de quê? Ué, ela falou que acha que eu sou meio tonto. A guria falou, não, não te preocupe. Isso é porque ela só te conhece mais ou menos ainda. Aí aquele cliente chato, daqueles chatão que tudo tá errado pra eles, né? Aqueles que gostam de dar dislike nos vídeos dos outros. Tava no restaurante, chamou o método. Método, por favor, venha você aqui. Eu já pedi 100 vezes um copo de água e não fui atendido. O método chamou o garçom. Por favor, traga 100 copos de água aqui na mesa 14. Toma. O guri chegou na padaria de manhã bem cedo, madrugadão. Ô, seu padeiro, tem pão? Aí o padeiro disse, olha, por enquanto eu só tenho pão dormido. Diz o gurizinho, então acorda uns 5 pra mim. Outra vez o gurizinho chegou em casa. Mãe do céu, hoje eu vi um cachorro com um oi só. Diz a mãe dele, meu Deus, filhinho, coitado do cachorro. Era cego de uma vista. Diz, não, foi eu que tapei um oi pra ver. Ha, ha, ha. Apoio Cultural Loja 7, a mais barata da cidade. Conexão Texas, o seu programa de música de qualidade na internet. E Rosimbo, em peças, vem que tem. E não adianta loquear. Yahoo, ia, ha, ha.